Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vinha assistir aqui hoje é do canal Cronosfera Verdades difíceis de engolir sobre anime Vamos ver então galera, provavelmente vai ser uma parada aí que vai gerar muita discordância, tanto de vocês Deve ter gerado até no vídeo dele, quem sabe, quanto de mim, porque se são verdades difíceis de engolir Vai ser difícil de engolir mesmo, porque o Guto fala as verdades mesmo e não tá nem aí Vamos ver o que ele vai falar, quais serão as verdades que ele vai falar dos animes aí agora, ou dos personagens E se vocês tiverem gostando desse vídeo aqui do canal, deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho Pra receber as notificações sem mais enrolação, bora E lá vamos nós mais uma vez Jorge, mais uma vez os portadores da verdade do mundo Vindo trazer aqui a informação pras pessoas E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto Barbosa e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera Mais um vídeo pra gente conversar, pra gente discutir, pra gente debater Alguns pontinhos aqui, algumas verdades difíceis de engolir sobre o anime, depois da vinheta O que será que essas verdades, mano? Será que é coisas que também é difícil pra ele engolir? Olha, é o seguinte, tá vendo esse vídeo aqui, 100% no fotos entrando aqui com esse áudio desgraçado e tudo mais, enfim Tá vendo aquilo ali? A placa de 100 mil inscritos A Cronosfera Cinema, que fez um vídeo incrível ontem sobre um filme de Homem-Aranha, né? Um filme incrível, maravilhoso, que as pessoas não dão tanto valor assim Está quase pegando 100 mil inscritos e eu quero outra placa dessa Então clica aqui no izinho, já se inscreve no canal, assiste o vídeo, assiste outros vídeos Tem vídeos sensacionais e é nóis! Vamos voltar pro vídeo agora no estúdio e tudo mais, porque esse aqui não é improvisado Bom, esse aqui é mais um vídeo que a gente vai basicamente calhar a regra aqui, né? Pegar alguns pontos aqui que são comumente conhecidas por aí, ou que as pessoas costumam acreditar no oposto disso Ou simplesmente não acreditar nisso E são coisas que ainda, apesar de tudo, apesar de todo o tempo que passamos, desde a criação do universo Depois do Big Bang, toda aquela coisa, ainda são ditas por aí E agora estamos aqui pra desdizer mais uma vez, por quê, por quê? Porque é essa coisa que a gente faz, né? A gente tá aqui nesse canal pra cagar a regra de vez em quando E fazemos isso até que com uma certa sabedoria nisso, né? Especialistas na definição das coisas do mundo Enfim, o primeiro desses pontos Violência e sangue não significam qualidade nem seriedade Porque essa é uma coisa muito comum, principalmente nos tempos atrás Mas eu tô considerando também o fato de que hoje em dia eu tenho 20 cacetada E ainda existem muitas pessoas de 14, 15 anos Como o Guto, de 10 anos atrás, que acreditava nesse tipo de coisa, né? Olha só, aquele anime ali tem sangue Se ele tem sangue, ele é adulto Se ele é adulto, ele é mais interessante do que esses animes shonenzinhos aqui na porrada que eu tô assistindo Já pensei assim Não, aquilo ali é de adulto, então é muito melhor Aquilo ali tem uma morte, automaticamente é melhor do que esses negócios aqui que tem poderzinho e ninguém morre Ah, tem sangue, tem violência? É automaticamente melhor do que essas coisas de criança que eu tava assistindo? Então eu vou assistir as coisas de violência? Isso é tremendamente errado Não, não existam coisas que tenham violência, tenham sangue, tenham discussões mais adultas que sejam boas Não, existem várias Claro Esse momento foi foda, mas nunca vou me esquecer Mas a existência disso não necessariamente torna aquilo nem melhor, nem mais adulto Na verdade, isso é bem comum até dentro dos próprios criadores de animes De utilizar esses recursos especificamente pra tentar subir o level da discussão e mostrar que Olha só, isso aqui é adulto Isso aqui você tem que sentir Isso aqui é forte Mas se não for bem construído o cara nem sente E às vezes isso acaba saindo meio pela culatra Como por exemplo, eu já citei em algum outro vídeo sobre Attack on Titan Que os próprios acontecimentos de Attack on Titan poderiam ser melhores se eles fossem desenvolvidos de maneira mais interessante E isso não fica apenas em Attack on Titan A gente pode pegar várias outras coisas Desde Shonen, sei lá, Mirai Nikki Até atingir o parâmetro de Seinen com Gantz, etc Mas a cena que eu sempre cito de Attack on Titan A morte ali na primeira temporada Quando eles estão lutando contra a Titã Fêmea A morte daquele pessoal ali Pra mostrar a seriedade da situação E pra colocar o Eren numa situação mais encurralada Ela não passa muita coisa Porque aqueles personagens não foram tão bem construídos Acho que eu já dissertei bastante sobre a questão de Attack on Titan No vídeo de... Eu já discordei, já discordei Porque é meio que feito pra você ter o impacto de falar Olha só, olha como o mundo é cruel Olha o que tá acontecendo com essas pessoas aqui Mas o fato de você não se importar com aquelas pessoas Primeiro, faz você não ter uma conexão tão grande com aquele acontecimento Segundo, mesmo sendo uma coisa violenta e adulta Você não considera tanto, sabe? Por mais que seja uma coisa absurda Eu considero muito De novo os ouvintes de ligar comigo antes do comentário Todo mundo já viu É um monte de coelho andando pela cidade Jogando uns figurantes dentro dos negócios Fazendo uns moinhos de negócios Jogando uns liquidificador Macetando um monte de gente É um massacre absurdo E se você viu sem conhecer o anime Sem ter nenhuma conexão com nenhum daqueles personagens E sem nada Não significa nada pra você Pode ser adulto no sentido de violência De sangue, etc Mas não é melhor E não passa uma seriedade dentro do próprio anime É só sangue Agora se você pega uma cena simples De uma coisa bem desenvolvida Sei lá, uma criança que caiu e bateu o joelho E tá sangrando Se você conhece aquela criança Se você conhece aquele contexto Se você conhece tudo aquilo Tem muito mais qualidade Tem muito mais apelo pra você Consegue se conectar com você Por ter desenvolvido personagem Por ter desenvolvido contexto Por ter desenvolvido clima Então é uma coisa muito comum Inclusive em criadores de histórias novatos Às vezes nem só nos novatos De tentar subir as coisas Pra mostrar Não, isso aqui é violência Isso aqui é sangue Aí bota cenas aleatórias Bota até cenas, né Cenas totalmente duvidosas E preocupantes E até erróneas Tipo, sei lá Goblin Slayer Tem cenas de violência específica lá Só por... Ô, Jorge, calma Aquelas cenas existem só por existir Você fica com nojo delas existirem ali no anime E só Aí você ignora o anime Passa a não assistir Não é que, nossa Veio aquela cena falando Nossa, como isso aqui é adulto 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 e bom? Não, é só mal feito Com a imagem ali Só pra tentar te chocar O choque por si só existe Por conta da maneira que a sociedade funciona E é como você sabe Que aquilo existe na sociedade Te deixa um pouco chocado Mas não te dá conexão com a história Você olha e fala Ó, que merda Olha isso aqui Que os Goblin fizeram Caraca, que bosta de anime Fecha Ou você continua assistindo E ainda assim Qualquer outra cena Pode ter sido mais impactante Mais marcante E passado Mais seriedade Por mais que tivessem Menos coisas Acontecendo Entende? Às vezes Menos é mais O próximo ponto As pessoas odeiam o Bakugou O tempo todo Bakugou isso Bakugou aquilo Bakugou não devia existir Bakugou não sei o que Personagem maldito A gente já discutiu Várias outras vezes Sobre o Bakugou Sobre a pessoa Ser uma coisa diferente Do personagem A pessoa totalmente irreprovável Mas o personagem do Bakugou É um personagem bom E eu tô aqui pra te dizer Que o personagem Bakugou É mais importante Pra Boku no Hiro Do que qualquer outro Inclusive O próprio Midoriya Aham Porque assim Dentre vários tipos De narrativa Vários tipos De storytelling De jeito de contar História Existe um específico Que é usado em Boku no Hiro Que é o conflito Na verdade Vários desses outros tipos Usam o conflito De maneira A desenvolver A base que você precisa Mas vamos bater aqui A Boku no Hiro Boku no Hiro Temos um universo Com várias pessoas Que tem poderes Então elas viraram Super heróis Entraram em associações E toda aquela coisa Que a gente já conhece O conflito principal É que o Deku Não tem poderes E o que isso significa? Significa que o conflito é Em uma sociedade Onde as pessoas São especiais Ele é um cara normal Ele não tem uma coisa Que as pessoas tem Isso é a base do universo Que poderia ser desenvolvida De vários pontos Mas o jeito Que é utilizado em Boku no Hiro É trabalhar em cima disso Pra que você tenha A conexão com o Midoriya E pra que você Entenda aquele universo Como algo não tão incrível E meio problemático A gente tem ali o Midoriya Desde criança Sofrendo a primeira cena Do anime É ele tentando proteger Alguém sem poderes E sendo zoado Massacrado Apanhando E aprendendo a verdade Sobre o mundo Não, isso faz sentido mesmo Faz bastante sentido Não gosto nada do Bakugou Mas isso faz sentido Ok, Gunnar Mas por que você está dizendo Que o Bakugou Pode ser até mais importante Do que o próprio Midoriya Porque se você pegar E retirar o Bakugou Da história A sociedade não vai ficar boa Não vai ajudar tudo Mas perde 80% Do que o Midoriya Do que o Midoriya Para a conexão com o Midoriya E com o universo Por exemplo Bota o Bakugou Sendo um cara de gente fina Imagina Demon Slayer Demon Slayer É isso inclusive Talvez seja até Um dos pontos Que eu acho Mais ou menos Demon Slayer Temos ali um grupo De pessoas E essas pessoas São intrinsecamente amigos Tem ali o porco Que finge que não é amigo Mas ele também Imagina se ele não fosse São gente fina Se ele fosse de boa Imagina que o Bakugou Está numa situação Do Zenitsu Ou do porco ali mesmo O Midoriya Teria crescido Teria crescido a vida dele De maneira ok Teria crescido Teria entendido Que talvez ele ia ter que virar policial Não ia ter cenas chocantes Da memória dele Do passado Todos aqueles momentos Estão absurdos Porque várias coisas Daquilo foram intensificadas Por conta da existência Do Bakugou Falando Jogando pressão nele ali Que você Espectador Acaba conectando Com alguma coisa Da sua realidade Alguma pessoa Que te cobrava Alguma pessoa Que te zoava Alguma pessoa Que sempre estava Acima de você E fazia questão De ficar falando Pontuando E é por isso Que você se conecta Direto com o Midoriya Por conta da existência Do Bakugou Se você tirar o Midoriya Da história O Bakugou Continuaria existindo E ele continuaria Zoando outras pessoas Que não fossem o Midoriya Tanto que você pode ver Até no primeiro episódio Quando ele está na escola Anterior Ele zoa o Midoriya Principalmente Mas ele bota o pé na mesa Fala que o mundo É fracassado naquela sala Ele teria uma outra pessoa Para encher o saco Até uma pessoa Com poder Se fosse na Ui Tenho certeza Que se o protagonista Fosse o moleque do rabo O poder mais Sei lá Ele ia pegar O moleque do rabo Para zoar E encher o saco O tempo todo Então o Midoriya Como sendo uma pessoa Que não está no topo Da sociedade Ele é Não Fácil Entre muitas aspas Fácil De ser substituído Entre pontos de vista Porque o Bakugou Existe E ele conseguiria Fazer você se conectar Com qualquer outro Personagem daquele Porque ele é um filho da p*** E ele sendo filho da p*** Ele traz toda a motivação Traz a conexão Que você precisa ter Com os personagens E com a história Para você olhar e falar Analisou muito bem Esse é um universo Desgraçado Por mais que todo mundo Tenha os poderes Tem a sociedade toda fudida Que dá valor a algumas coisas Menospreza completamente outras E ele é uma pessoa Que está na parte mais baixa Dessa pirâmide Para isso Não necessariamente Midoriya seria necessário Claro que Por ele ser o protagonista Acaba sendo Mas imagina se o Bakugou Na história Perde muito do conflito inicial O Bakugou É um personagem Importantíssimo Que desencadeia Tudo que a gente gosta De Boku no Hino Por mais que ele seja Um grandíssimo filho da p*** Cara, essa última aqui É uma coisa bem comum Pessoas podem até discordar Da minha colocação Quanto a isso Eu acho que eu já usei Esses termos de maneira errada A colocação é Meruem De Hunter x Hunter Não é um personagem complexo Eu acho novamente Que várias outras vezes Eu já deve ter usado O termo complexo Para descrever o Meruem E eu acho que isso Foi de maneira errônea Foi um termo Empregado erroneamente Porque O Meruem Ele é um personagem bom Sempre bom ressaltar Que um personagem complexo Não necessariamente é bom E um personagem bom Não necessariamente Precisa ser complexo Existem vários personagens incríveis Que são extremamente simples E existem personagens ruins Que são complexos E personagens bons Que são complexos Que não é o caso do Meruem Meruem é um cara Mediano Em questão de complexidade É um personagem ok Mas por que a gente passa A pensar que ele é complexo Porque ele é bem desenvolvido E eu acho que isso é um termo Uma colocação Que faz com que o público Comece a interpretá-lo De outra forma Não é como se ele tivesse Muitas idas e vindas No personagem Muitas nuances Muitas não sei o que Não sei o que Ele tem um desenvolvimento Muito bem feito Fato Ele começa como O rei que acabou de nascer Tá querendo dominar tudo Mata todo mundo Tá na frente dele Come o que ele quer E aí ele vai aprendendo Sobre a sociedade Sobre a vida Sobre os seres humanos Boa Entendendo que não necessariamente A força é a única coisa Que tem valor no mundo Depois que ele conheceu A menina Então ele passou A entender O mundo de outra forma E a gente acompanhou Todo esse processo E não é uma coisa Sabe Imagina um caminho De linha do tempo Linha do tempo Vai acontecendo O Meruem A gente entendeu Aqui ó Monstro, monstro, monstro Entendeu a humanidade Ele tá ficando mais humano Olha só Ele entendeu como é que funciona a vida Não é uma coisa de Olha ele tá melhorando Puta Ele falhou aqui novamente Não, ele tá indo pra cá Pra não sei quem Não, olha só Ele comeu gente de novo Não, mas agora Não, não é um caminho tortuoso Não é uma coisa Muito difícil de se entender Inclusive esse é um dos méritos E dos méritos absurdos Do próprio Togashi De conseguir Desenvolvemos um personagem Muito interessante Muito bem desenvolvido Que parece ser complexo Mas é muito fácil de se entender Como a gente tá conversando Sobre complexidade de personalidade A gente pode comparar por exemplo Com o Subaru De Re Zero Que é um personagem Bom também E que é muito mais complexo Tem a vida dele do passado E por conta daqueles traumas Que ele teve Ele vai caminhando de um jeito E aí ele regride E aí ele volta pra frente de novo E aí ele regride E aí ele tá indo tudo certo Não, agora eu vou conseguir Vou conseguir Vou conseguir E aí quebra por conta De um acontecimento específico Ou às vezes ele nem quebrou Mas voltou de volta É um jeito de conversar Sobre o personagem E discutir outros tipos de tema De uma maneira Completamente diferente Do Meruem Que é linear Querendo ou não O Meruem é um personagem linear Ele só tem Questões filosóficas Interessantes e complexas E aí é um outro quesito Ele tem pensamentos Complexos Ou pensamentos mais Como que eu posso dizer Não óbvios Mas o crescimento do personagem A mudança do personagem em si Linha reta Você entende todos os percursos Você caminha junto com ele Você vai vendo passo a passo Cada pequena peça Olha só Ele jogando com as pensinhas Cada pequena peça Que ele vai mudando E colocando numa parte diferente Do tabuleiro Pra tentar ganhar o jogo O jogo pra ele É compreender a vida E ele quase consegue Ele conseguiu caminhar muito Antes ele tava cagando Ele, rei, deus do mundo Ia parar pra sentar E jogar um jogo Agora ele tá jogando Porque ele quer entender Quer entender como funciona tudo E você entende junto com ele Por mais que ele seja Incrivelmente bem desenvolvido Melhor dos personagens É um personagem simples Muito foda, mano Muito foda Realmente E é isso, minha gente Quero que vocês comentem Outros pontos aí Que vocês costumam ver As pessoas cravando em pedra Considerando uma das verdades absurdas do mundo Pra gente comentar aqui Fazer outros vídeos Foram poucos pontos nesse vídeo aqui Porque são pontos que precisam de mais discussão E é isso Beijo pra vocês E vou assistir o vídeo da Cronosfera Cinema Porque tá muito bom também Tá melhor que esse aqui, inclusive Não que esse aqui... Tem que dizer que esse aqui tá um pouquinho bom Esse tá bacaníssimo Tá melhor Bacaníssimo, bacaníssimo Um cara ali Tchau Mano, olha Diretamente não vou me atentar Ao questionamento sobre o ataque ao Titan Porque de certo modo Eu entendo a visão dele Sobre o desenvolvimento dos personagens Eu só discordo sobre o que a cena passou Porque tem a mesma coisa Que poderia ser levada em consideração Talvez pra algumas pessoas Como eu, por exemplo Que naquele momento ali Não achei necessário desenvolver Dos personagens Pra sentir a emoção do momento Porque o anime conseguiu passar isso Pela situação na qual eles estavam Pela preocupação do Eren Pela trilha sonora Entre outras coisas, tá ligado? Que fez ter a emoção independente Pelo fato de não existirem tantos Digamos, exploradores assim Que possam sair das muralhas E a gente tá vendo Alguns dos poucos ali Morrendo Então eu tenho várias situações Que fazem Sentir o apego pela cena Que me fez sentir Então eu não vou criticar A opinião dele Porque ele não tá errado Levando em consideração Que realmente os personagens Que morreram ali Não tiveram uma exploração A ponto de tu sentir um apego por eles Mas talvez não fosse necessário Pra aquele momento Pelo menos eu não senti essa necessidade Então isso não se aplica A todo mundo Sobre o Bakugou Mano, totalmente certo Totalmente certo Apesar de ser um desgraçado Miserável Ele realmente é um personagem Que faz muita relevância A história do Deku Principalmente E se tu pensar bem Não é só o que o Deku Se tornou Desde o início É o que ele continua Se tornando E não só ele O próprio Bakugou Tá se tornando Que é Por causa do Deku Com o passar do tempo Que agora ele encontrou Alguém Que ele nunca imaginou Que poderia De modo nenhum Ser um rival Pra ele Se tornando Talvez o possível O principal rival dele No futuro Talvez se tornando O número um Ele imagina Pelo menos Acredito eu E isso faz com que Ele se evolua também Então a relevância dele Como personagem Na história Realmente é muito grande E o Meru-Enk É um personagem Com um desenvolvimento Maravilhoso Nunca vi alguém dizer Que a história do Meru-Enk Que o jeito que ele Evolui dentro da trama É Seja ruim Nunca vi alguém falar Então tipo É um personagem Muito bom Realmente E eu quero que vocês Deixem aí nos comentários Se vocês tiverem Algum personagem Que Não personagem Mas se vocês tiverem Alguma parada Que é difícil de engolir Como tá aqui na Descrição dele Deixa aí nos comentários Que eu quero ouvir O que vocês vão falar Sobre isso E eu quero saber também O que vocês acharam Sobre isso aqui Que ele falou aqui no vídeo E se vocês tiverem Gostando do vídeo aqui do canal Deixa um like aí Se inscreve no canal Ative o sininho Pra receber as notificações E até a próxima Falou